Aqui, outra vez, várias questões do baby shower, vários apontamentos que podemos usar. Depois, aqui, há vários utensílios que não podem mesmo faltar em casa. Os bebés, quando nascem, têm uma tendência... Se vocês saberão quando estamos a dormir e temos a sensação que estamos a cair, os bebés, quando nascem, sentem isso muitas vezes, sentem-se muito desprotegidos. Portanto, nada melhor do que em casa, com uma manta ou com uma fralda, fazer a técnica do lençol, que é embrulhar o bebê. Para se sentirem mais protegidos, sentem-se mais aconchegados e mais facilmente dormem. Caso seja mais difícil fazer isso, podem comprar este utensílio, este saquinho, em que colocam aqui o bebê dentro, fecham-no e ele sente-se como dentro de um envelope e fica muito protegido. Quase como se estivesse de volta à barriga da mamãe, não é? Exatamente, sentes-se, exatamente. Sem dúvida. Se não, também, se nós tivermos esse saquinho, fazemos com uma mantinha, não é? E a cara, um pouco mais pequenino. A técnica do envelope. Não, antes. Esta almofada também é muito importante, temos em casa, porque faz com que o bebê não fique com a cabeça defeituosa. Se pudermos avançar, há uma lista que eu coloquei de utensílios indispensáveis para o bebê. Esta é uma delas, esta almofada. O bebê encaixa aqui a cabecinha e faz com que não fiquem com as cabecinhas deformadas, e às vezes com algumas peladas e tudo, não é? Aquelas falhinhas de cabelo. Os tecidos ainda estão muito moles, não é? Exatamente. Termómetro, também é preciso, se eu lembro-me bem. Aqui o termómetro, tu saberás. Termómetro para o banho, por exemplo. O termómetro é fantástico, não é? Só aproximar. Este termómetro pode ser utilizado no bebê e também no banho, e na sopa. Sim. Apesar de nós, depois parece que temos um termómetro na mão, percebemos quando é que está. Para quem não tem o hábito... Ao início, eu não usei termómetro, confesso, sempre me guiei pelo meu... Pelo tato. Sim. Pelo tato. Mas é importante ter um termómetro para estas situações todas. Aqui está uma esponja natural, que é indispensável para o banho do bebê. Tem mesmo que ser utilizado. Uhum. A tesoura, ou uma lima, os bebês muitas vezes nascem com as unhas bem grandes. Sim, sim, já nascem as unhas grandes. E convém ter uma tesoura para cortar ou limar as unhas dos bebês. E nem sonham o quanto é importante, porque o bebê depois está constantemente a cortar-se com as suas unhas. Arranhar-se, não é? É. Ela está sempre a arranhar, minha notícia. Está sempre a fazer feridas. Aqui a escovinha e o pente. Depois, é muito importante também termos comprensas esterilizadas e não esterilizadas. Para limpar o rosto, para limpar os olhinhos. Aqui, este tutu. Eu utilizei um que, antes do nascimento da Letícia, dormia connosco. Sim. Porque vai adquirindo o cheiro da mãe e do bebê, do mãe e do pai. Da mãe e do pai. Que depois, quando o bebê nasce, colocamos ao pé dele e ele tem lá o nosso cheirinho sempre. Ok. Muito bem. Ter um telemóvel para o bebê também é necessário. Eu vou perceber porquê. São os intercomunicadores. São os intercomunicadores. Quem tem possibilidades é uma grande ajuda, porque estamos noutra divisão da casa. Sim, sim. E não são tão caros quanto aquilo que as pessoas imaginam. E é um bom presente para os amigos oferecerem aos pais. Se não souberem o que oferecerem, este é um presente útil. Sim. O que é que tens de mão? Isto aqui é para mosquitos. Ah, faz só mosquitos? Pensava que era uma luz de presença. É uma luz de presença também. É dois é um. É uma luz de presença e um mosquiteiro. Sim, senhor. Isto é uma balança? É. Quando o bebê nasce, devemos ter... Todos sabemos que os bebês quando nascem, depois perdem 10% de peso. Do peso que já vinham de nascença. É importante os pais controlarem o peso do bebê. Semanalmente. Ou ter uma balança em casa, assim evita as saídas do bebê. Ou então ir à farmácia todas as semanas para ter este controle. Esta balança é assim, dessa forma. Sim. Mas depois pode ser usada mais tarde. Vira-se. Pode-se só tirar-se ou usar-se... Não. E fica uma balança normal. Talvez se tirar por aqui. Espera aí. Open. Exatamente. E passa a ser uma balança. Uma balança normal. Uma balança normal. Em que os nossos filhos continuam a crescer, felizmente, e pode ser usada como uma balança normal. E a criança depois pesa-se aqui, não é? Exatamente, para acompanhar-se. Isto também é uma prenda útil. É. Pela vida fora, não é? Um utensílio que eu acho muito útil, e eu trouxe aqui, vou tirar aqui dentro da caixa, são os slings. Como é que dizes? Do que... Slings. Ah, já sei. Este sling... Para quem gosta de usar. É. Para quem... Nem toda a gente gosta de usar. É. Para ter o bebê junto ao corpo. Também muito do... Sim. De vontade de cada pai, e também da altura, porque às vezes torna-se mais difícil. Nós temos aqui... Temos aqui os slings, que colocamos, consoante a idade do bebê, temos que adaptar o sling. Sim. Inicialmente, o bebê encaixa aqui à frente, tipo lua. Uhum. Depois o bebê vai crescendo, podemos encaixá-lo mais de lá. Sentar já com os pés. Tipo luda. Sim. Sim. Eu uso isto com a Letícia. Uhum. E o que é importante aqui, na utilização de um sling, é ter atenção. Que o bebê tem que estar sempre, primeiro encaixá-lo no cabinho. Cuidado com a cabeça e com a respiração. Porque às vezes temos a mania de, ok, consigo fazer tudo. Mas temos atenção, cá ao dobrarmos, aos nossos movimentos, temos uma criança aqui. Estamos também. Muito delicada. Temos de ter muita atenção à capuzinha e ao pescoço. Uhum. Como eu acho que isto é muito importante, também, porque é um elo, acho que aproxima ainda mais a mãe e o bebê. Vamos oferecer dois lá para casa. Ah, bom. Já agora convém, não é? Um para o pai e outro para a mãe. Sim. Temos estes dois slings para quem ligar. É o nosso número de telefone? Pode ser? É. 227156256227156256. São dois slings, não é? É. Temos estes dois slings para utilizarem. Ok. Eu vou deixar estas listas no Facebook, não é? Cheguei. Ok. Para poderem acompanhar e para não faltar mesmo nada quando forem para uma apelhada. Ok. E agora? Desculpa. Vamos ter com a Ana, não é? Como é uma cesta de senhoras, por favor, fique à volta. Vamos lá, Carla. Dirija-nos então para aqui. Bom. Estamos lá?